Essa é a lua, ela está comendo o fígado, prontinho, recém-feito com cenoura. Então, mas eu quero mostrar o cookie. Este aqui é o cookie. E o cookie, ele quase morreu de infecção ordinária. Não vem que ele está se lambendo todo, porque ele estava comendo o fígado com cenoura que ele ama. Mas, se faltar, ele pede, né, cookie? Então, ele teve infecção urinária uma vez e quase morreu. Após isso, nós começamos a procurar comidas alternativas, devido a muito sódio que tem na ração. E o fígado com legumes, cenoura, dá para botar outros legumes também, é o que eles mais adoram. Temos cinco gatos e eles comem alternadamente fígado, ração de uma boa qualidade. E água. E nunca mais ele teve infecção urinária. De fígado de galinha e umas duas a três cenouras cozidas. A cenoura e o fígado também. Então, a gente separa o caldo do 1 kg cozido de fígado. E agora, vai passar tudo no mixer, a cenoura e o fígado. Primeiro, dá uma picada nele, né? Bem picadinho. Fazendo tudo da panela mesmo, com a faca, duas facas. Agora, já tá mais picadinho. Bota a cenoura, também dá mais uma picadinha aqui, para não sobrecarregar o mixer. Agora, na panela mesmo, faz uma encostadinha, a gente faz o mixer. Daí, para armazenar, a gente coloca assim, ó, dentro de um pote. E coloca a tampa, ou um plástico fígado, ou um papel. Eles vão adorar.